No vídeo de hoje, o Renaldinho vai tentar entrar pro elenco dos Rosas. Oi. Oi. É, 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 Renaldinho, fica um pouquinho mais pro lado. Renaldinho, assim. Isso, assim, Renaldinho. Eu quero já entrar pro grupo chegando, entendeu? Não, mas você não pode entrar no grupo afuscando alguém, entendeu? É o grupo tirando alguém, Renaldinho. Eu não tô tirando, tá? Eu só tô chegando e chegando, é diferente. Que que é isso, gente? É. Explica o vídeo, explica o vídeo. Esfrega o meu! Explica o vídeo. Por que que eu vou fazer isso? Ele não pode fazer ainda, ele não é dos Rosas. Ah, ele não é dos Rosas, ele não pode fazer, gente. Então, vamos explicar o vídeo. No vídeo de hoje, o Renaldinho vai ter que encarar to... Calma, garoto. No vídeo de hoje, o Renaldinho vai ter que encarar todos os integrantes dos Rosas, gente. Ele vai ter que encarar o meu mozinho, vai ter que encarar a Emily Vick, vai ter que encarar o Leozinho, vai ter que encarar o Robson, vai ter que... São quatro contra um. E caso ele vença todos os integrantes, ele vai poder entrar pro grupo dos Rosas. Como que vão ser os desafios? Eu que tenho que perguntar, minha irmã. Como que vão ser os desafios? Eu também não sei. Agora o Renaldinho vai ter que encarar a minha irmã. Ó, deixa eu explicar, vem aqui. Gente, é porque a minha irmã é a mais inteligente, mais conceitual do grupo, né, minha irmã? Obrigada, minha irmã. Eu percebi, ela saiu de lá do fundo pra vir aqui explicar isso e ela podia ter explicado lá. Eu posso falar? E o Renaldinho vai ter que superar a inteligência da minha irmã, ou seja, impossível. Agora eu tô sobrecarregada. Vamos lá, gente. Vai ser o seguinte. Vamos ser três... Mas já falou em cima. Deu pra entender porque ela é mais inteligente agora? Olha, gente. Eu sou mais inteligente daqui. Eu não queria falar mais se eu ganhar e vou entrar pro grupo. Bora! Gente, o que é isso? O que é isso? Vamos ser três rodadas, gente. Vai ser três perguntas. Quem acerta mais, vence. Vai ser o seguinte. Pra responder a pergunta, vai ter que bater na garrafinha. Não, não. Derrubar a garrafinha mesmo. Derrubar a garrafinha. Tá. Derrubar a garrafinha, responde. Fechou? Fechou. Vocês estão prontos? Você tá pronta? Tô, tô, tô. Confio em você, mozinha. Não me decepciona. Vambora. É o seguinte. Quem bater na garrafinha tem que responder. E se responder errado, perde. Porque senão pode bater na garrafinha só por responder por qualquer coisa. Entendeu? É o seguinte, gente. Primeira pergunta. Mãozinha na orelha, mãozinha na orelha. Qual o superlativo absoluto de magro, além de magríssimo? Magrérrimo. E a resposta está... Correta! O que é a pergunta? Qual que é o quê? Eu não entendi também. Qual que é o superlativo do Cláudio, do Pedro, do Juca e do Afonso Clóvis, que significa magrérrimo? Douglas. 1 a 0 pro meu mozinho. Renaldi, você tem que responder as duas certas agora. Vambora, não tem erro. Vamos lá, gente. Essa aqui é fácil, para pontuar. O babuíno é uma espécie de que animal? Eu preciso acertar de todo jeito. Eu tenho que acertar as duas. Se eu errar, já era. Repete, por favor, como é que é? Não pode repetir. O babuíno é o quê? Não, pera aí, pô. Ele bateu antes de terminar a pergunta, gente. Vamos ver se ele vai conseguir lembrar da pergunta. Não, mas é porque o babuíno é que tipo de animal? É isso? Eu não posso pular. É um macaco mamífero. Acertou! E a resposta está... Correta, ponto! Para o Renaldinho! 1 a 1, gente. Por que vocês estão comemorando? Eles querem que eu entre no grupo, gente. Não é isso, não é isso. Vocês sempre torceram para mim. Renaldinho, não posso. É porque, tipo assim, a gente gosta de ver todo mundo ganhando na vida. Verdade. Menos eu. Próxima pergunta, gente. E agora essa vai ser um pouco mais difícil. Mãozinha na orelha, todos. Dos planetas que têm satélite, qual é o mais próximo do Sol? Saturno. Nossa! Calma, calma, calma. Se ele errar... Se ele errar, o ponto é da Kathleen e ela leva a vitória dessa partida. Vamos lá, gente. O planeta que tem satélite mais perto do Sol, Renaldinho. Não da Terra. É a Terra. É a Terra. Até o Renaldinho acertou, velho. Ponto para a Kathleen. É a vitória dela mesmo. Opa, Renaldinho. Pô, mas é que eu chutei, entendeu? Eu achei que era mais próximo da Terra. Os anéis de Saturno... É verdade. Ele confundiu a pergunta. Eu acho que tem que ir de novo. Ninguém mandou derrubar a garrafa antes. Vamos para o próximo desafio, para o próximo integrante. O Renaldinho perdeu o primeiro desafio para a Cat, gente. Então ele já perdeu para um integrante. Eita, como é que é? Mas pera, pera, pera. Tem chance de eu ganhar ainda e conseguir entrar? Se eu ganhar da maioria dos integrantes? Tem chance de ganhar da maioria, ó. Vamos lá. Nós somos em cinco. Se você ganhar de três, você está dentro. Tá, tá. Então não posso perder mais. Não pode perder mais. Agora é a vez da Emily Vick. Impossível, né, gente? Qual é a sua qualidade, Emily? Nenhuma. É verdade, eu tenho. É o seguinte. O Renaldinho vai ter que ser... Ele tinha que ser mais inteligente que a Cat. Agora ele tem que ser mais estiloso que a Emily Vick. Impossível, gente. Olha meu look. Shortinho aqui, ó. Coladinho e blusão. Nossa, não é impossível. Aqui a minha viseira aqui, ó. Olha a minha viseira aqui, ó. Que marca. Hum... Já deu para perceber, ó. Já ganhei. Pode ir para o próximo. Então, Renaldinho, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar no guarda-roupa da Emily Vick. E escolher um look que seja mais estiloso que o look que ela vai escolher. Você não pode usar as roupas da Emily Vick. Porque você é menino. Então... Você vai vestir a Catlinha. Perfeito. É aqui? É aí mesmo. Você vai ter que escolher um look para ela vestir. Vai ter que ficar mais estiloso. É porque ele quer muito entrar, velho. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela já pegou o tênis da Emily Vick, já. Ela levou embora, já. Onde tem? Onde tem? Onde tem mais? Tá desesperado. Tem mais um da Gucci aqui, ó. É a sandália da Gucci ali, ó. Ah, a sandália da Gucci também, hein. Vai ser isso. Novinha novinha novinha. Presente novo, né? Presente novo. Presente novo. Foi caro esse presente. Segura aqui. Você vai vestir isso aqui. Tem a bolsa de 17 mil. Bolsa de 17 mil. Cadê? Cadê? Qual cai de 17 mil? Essa aqui. Essa é de 17 mil. Essa aqui também, ó. Olha isso. Essa aqui é caro. Achou? Essa aí? Uh, acho que combinou. Acertou mesmo, boa. Calça preta, calça preta. Eu acho que as calças não ficam aí. Ah, ficou aí sim. Nossa, que estranho, né? Que engraçado. Ó, ó. Estiloso. Estiloso, estiloso. Estiloso, estiloso. Pronto. Vai ser esse então? Esse aqui, esse aqui, esse aqui? Isso. Nossa senhora, eu acho que mandei bem. Eu acho que você foi bem pra caramba, Arnaldinho, né? Eu acho que você vai ganhar, Arnaldinho. Você tem chance. Eu acho que vai ficar bom. É isso. Mozinho, vai se vestir. Sua vez. Vamos começar aqui, gente. Óculosinho. Mil, mil. Filma. Mil, mil. E já vamos. Tá ligado que eu não preciso de muita coisa, né? Mentira, gente. Gente, meu Deus. Ele pegou tudo bom. Problevenção. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Isso aí, vai. É, é... Você ia pegar aqui, só pra não saber? Eu me usei. Gente, crise na Emily Vick. Não tá sabendo o que vestir. O que tá acontecendo na Emily Vick? Você vai deixar o Arnaldinho ganhar mesmo? Não, tem licença, tem licença. Não vou deixar o povo ver. Vai ser um look surpresa, gente. Então agora, se vocês querem ver o que a Emily tá vestindo, vocês vão ver no próximo take. Vambora. Pera aí, gente. Eu tenho que dar uma dica aqui pra você, Arnaldinho. Eu acho que era melhor você pôr um óculos escuro na cat, viu? Por quê? Porque o look completo só faltou o óculos. Léozinho, espera, Léozinho! Dá tempo de dobrar o óculos? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. A Emily tá lá no quarto. Vamos lá, vamos lá. Procura um óculos aí. Eu não sei. Arnaldinho, Arnaldinho, Arnaldinho. Arnaldinho, vem cá, vem cá, vem cá. Arnaldinho. Qual? É o óculos que ela ia usar. Pra esse desafio? Exatamente. Aí você dá pra Cat. Mas ele é brega. A panteita vai te matar? É. Eu vou voltar, dá pra Cat. É isso. Qualquer coisa, fala que fui eu. E eu falo que foi Arnaldinho. Estão todos prontos para o desfile? Pode entrar, mozinho! Que isso, ô, louco! Destacando a... Eu gostei. Vamos analisar, gente. Tatuagenzinha de fora aqui, ó. Gurti. Camisetinha brilhante. Mostrando aqui o bracinho também. Meio transparente, mostrando as tatuagens. Bolsinha da Prada aqui, ó. Naquele pique, ó. O beck com branco, né? Gostei da Tati, que foi uma tática muito boa. Sua esposa, você tem que ir tombar pro meu lado, né? Maravilhosa! Todos prontos pro desfile? Sim! Bora! Então é... Emily Vicky! Estrela, estrela, entre depois. Faz três minutos. Um, dois, três. Eu vou tirar todo mundo do Rosa! Linda! Linda! Gente, vamos lá! Arriscando minha demissão, obviamente, dos Rosa, eu declaro a vencedora... Que bonita! Filma de novo. Você não filmou meu look, ó? Ó, meu bumbum. Ketlinof! Vencedora! Ponto para o Renaldinho! Só que o Renaldinho não tem chance de entrar mesmo. Calma, gente. Foi só a primeira vitória, então eu vou vencer um por um. Agora a batalha vai ser de... Canto! Yeah! Já ganhou! Então, gente, o Renaldinho vai ter que cantar melhor que o Robson. Não tem mais explicação. Mas calma. Você vai ter que cantar a música que eu vou cantar. Pode ser, então? Pode ser. Então, vamos lá. Já vai começar assim, gente? A música que eu vou cantar, ela tem que cantar. Ela já quer começar, gente. Então, eu vou começar a desafio de ela uma vez. Calma, mas que música que você vai cantar? A música é autoral minha. Autoral minha. Autoral minha. Ué. Não se garante. Autoral minha. Tchau, gente. Calma, calma, calma. Você não sabe, ó. Eu te amo. Não fale o nome do moço. Não! Vai que ele aparece. Não fale o nome do moço. Não! Vai que ele aparece o quê? Eu amei. Você torceu pra ele, amiguinha. Não, porque eu sou fã dos dois. Agora eu vou pro seu lado. 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 Então, bora. Calma, calma, calma. Vamos lá. Aqui, ó. Já foi? É, pronto. Acabou. É isso. Quatro, três, dois, um, vai. Não fale o nome do monstro. Vai que ele aparece. É! É! Esse não era o ritmo? Agora… Foi fora do ritmo, tá? Pode, pode. E agora… É gol power! Gol power, vamos nos divertir. Tá bom, vai. Improvista. É, eu acho que tem que ser gol power. Acho que tem que ser gol power. Gol power, gol power. Agora, vou cantar gol power. Vou cantar gol power. Gol power, nós vamos nos divertir. Gol power, eu sei para onde ir. Yeah! Parabéns! Vai! O yeah foi o complemento. Para, Robson. Vai que é sua, Robson! Vai que é sua, Robson! Vai que é sua, Robson! O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Quatro, três, dois, um… Vai! Gol power, vamos nos divertir. Gol power, sabemos para onde ir. Gol power, aqui é o meu lugar. Gol power, aqui é o meu lugar. Gol power, aqui vou continuar. É, tá bom. Essa não tem jeito de defender. Agora chegou a hora, então. Vamos para o preto carrinho. A gente vai ver quem consegue atravessar a piscina mais. Não fala assim não. Rapaziada, agora chegou a minha hora de desafiar aqui o Renaldinho. E é o seguinte. Quem atravessa a piscina primeiro? Vai ser fácil. Vai ser fácil. É eu que lanço aqui. Então bora, então bora. Bora então, bora então. Vamos, vamos. Renaldinho, você vai de roupa e tudo assim não? É. Vai de roupa e tudo assim não? Eu não estou no shape, né? Eu vou tirar até aliança. Eu vou tacar a melança na piscina para mim mais rápido. Olha que ali, olha. Perdeu, perdeu. Prontos? 3, 3, 2, 1, vai! Não foi difícil, hein? O que que é isso? Cheguei primeiro. Não dá a ver que eu estou aqui e você daí? Pode voltar pra você. Pô, ela vai pegar a sua aliança. Você vai achar ela. Uai. Não sei. Vamos ganhar uma rápida aqui na piscina, aqui no Renaldinho, não sei o que lá. O Renaldinho venceu, gente. Ele conseguiu o ponto e empatou 2 a 2. E você sabe que o desempate vai ser comigo, né? Olha, pode ser o seguinte. Ali, não explica o que é isso que eu ganhei. O Renaldinho venceu, gente. Ele conseguiu o ponto e empatou 2 a 2. Com você, eu vou ganhar também. Qual que vai ser? Trollagem. Mole. Gente, é o seguinte. Eu preciso fazer uma trollagem épica agora com o Voight pra eu poder entrar e pintar meu cabelo rosto. Impossível. Mas vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar. Inclusive, eu queria mexer com os sentimentos dele. Pensa comigo. Ele te ama? Então, se eu pensar numa trollagem de término com vocês dois, ele com certeza vai ficar muito bravo. Vai ser a melhor forma de todos os tempos. E a linha também? E a linha também vai ficar brava. Não, mas essa trollagem vai ser... Ela não tem medo com ele. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Pô, mas você é que tem que fazer trollagem. Eu queria, sei lá, alguma coisa pra colocar aqui, ó. Em cima, pra cair na cabeça dele, assim, que ele poder passar. Não, mas eu vou botar do engenheiro, né? Tem que comprar também algumas cobras. Comprar não, né? Pegar impressão. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? Ué, aqui tem uma cobra. Aqui, ó. Perfeito! Eu preciso vencer esse desafio, gente. Me ajuda. O que mais eu posso fazer? O que mais tem aqui? Ai, tem uma bola de chiclete gigante. E se eu jogar isso na cabeça dele? Nossa, vai dar muito bom. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Ela esqueceu que a chave fica do lado dele. Ô, dó. Ô, meu Deus. Ô, dó. Seguinte, Leozinho, ó. A cobra vai ficar aqui no chão, pra assustar ele. Certo. E a bola você vai colocar ali em cima, tá? Isso, perfeito. Não, não. A bola de chiclete vai cair nele e você vai assustar ele aqui, tá? É, é, é. Deixa eu ver. Fala... Perfeito, perfeito. A metrolagem vai ser a mais épica de todas. Todos os seus lugares. Vai, vai, cobra. Igual a gente combinou. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Ó, beleza. Agora eu vou sair lá e vou chamar ele, tá? Tá. Eu vou sair lá e vou chamar ele. Oi, Arnaldinho. Você me trollou? É. A situação do mundo, gente. Eu acho que o Arnaldinho esqueceu que ele tá mexendo com o mestre. Pois é. Você não falou que ia ser moleza? Eu escutei alguma coisa assim. Caramba. Mas peraí. Ó, ele, ele. É, ele. É, é. É, tá. Tava fazendo o trabalho super elaborado pra ser trollado com uma fitinha boba. Inacreditável. Ele perdeu? É, tá fazendo a segunda sim. Ele perdeu três. E ganhou dois. Um, dois. Opa. Então é o seguinte. Não, 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 não. Peraí. Tive uma ideia. Qual? Tá na cara, né, Void? Fala aí. Na cara não, tá na luta. Tá na luta? Vai voar com a luta? Reunião! Ô, Lazinho. É pra você... Lazinho, deixa eu... Deixa eu ir pra lá, mano. É, é isso, vai. Qualquer, qualquer. Qualquer. É o seguinte. O Halbson pintou o cabelo de rosa pra entrar no dos rosa. Sim. Fazer o Renaldi pintar o cabelo de rosa. Ah, não. Nossa, cara. Tá vindo de cara pra ela. Eu gostei da ideia. Tô... Você tá pra ideia? Tô pra ideia? Tô pra ideia. Se o Renaldi pintar o cabelo de rosa, ele tá pintado com os rosa. Mas ele foi a única pessoa que até hoje enfrentou os rosa de frente. Ele também? Eu enfrentei? Não. Você passou pelos desafios. O Renaldi foi um desafio a mais. Porque o Renaldi já é o Renaldi. É verdade? Pura e pura. Então, gente, a ideia foi concordada. Vamos falar com o Renaldi. Renaldi, a gente sabe que você tá triste por não ter entrado. E a Emily quer te dar uma chance, né, Emily? Eu não. Ele aqui. Eu achei que entendi, gente. Tá tudo bem. Eu vou voltar pra minha casa. Foi um prazer e tudo. Calma, Renaldinho. É o seguinte. Você pode entrar com o dos Rosa... Linda. Você pode entrar com o dos Rosa se você pintar o cabelo de rosa. Ah... Agora? Agora. É mole? É mole? Não. É difícil? Não é mole? Você tem que falar que é difícil? Então, bora. Leozinho, pode pintar o cabelo dele. Pera, pera, pera. O que eu vou pintar? Tá doido? O negócio é ficar com o cabelo rosa. Deixa eu passar uma coisa no meu cabelo. Não é ficar com esse cabelo quebradisco ou é o seu? Eu vou lá pintar agora. Não fala assim do meu namorado. Eu estou falando a verdade. Ele é acabado. Ele tem o cabelo desbordado, mas ele é meu namorado. Finalmente, gente, o Renaldinho, ele pintou o cabelo de rosa. Não acredito. Vai entrar. Agora ele vai entrar pros Rosa. Com vocês, Renaldinho! Eeeeeeeeee! Eeeeee! 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 Novo integrante dos Rosa! Eeeeee! Eeeeee! Mano, só que assim, tem uma cerimônia pra entrar no dos Rosa. Que é tomar... Água. Exatamente. Tem que tomar um de cada integrante. Um de cada integrante. Não precisa. O Robson, o Robson. É, o Robson tomou. Eu já tomei banho hoje. Eu não quero tomar banho. O Robson tomou mangueirada. Não pode ser uma coisa que não molha? O Leozinho já tá com o lançador aqui. Ele vai ser o primeiro integrante a jogar água no Renaldinho. Se puder, só não ser na cabeça, tá? Então, normalmente é na cabeça mesmo. Tem que testar a resistência da tinta rosa, entendeu? Exatamente. Então vamos lá, gente. Leozinho! Pode jogar, Leozinho! Pera, 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 pera. Ô, Leozinho. O que que é isso? O que é isso? É porque eu pintei recentemente aí. Ô, 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 Leozinho, joga aqui na minha cabeça, por favor. Isso. Ô, 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 Renaldinho, a tinta não... A tinta não tá saindo não, Renaldinho. Pera, 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 pera. Aí tá saindo, Renaldinho. O que tá acontecendo? O que que é isso, Renaldinho? Isso é tinta falsa, Renaldinho. Não, não é tinta falsa. É! Era tinta spray. Ele não entrou pro dos rosa, gente. Ele tava traindo a gente, ele tava indo a novo. Olha aqui o que eu achei no banheiro dele. Mano! Ah, não. Que que é isso? Tinta rosa, vai. Então, ele não entrou pro dos rosa. Não entrou. Renaldinho, você tá fora do dos rosa, Renaldinho. Renaldinho! Tá bom, eu achei que era tinta permanente, desculpa. Mentira, Renaldinho. Ah, então eu vou pintar de verdade? Não. Então, gente, esse foi o vídeo. O Renaldinho enganou a gente. Ele não entra. Se você gosta de mim, envia meu canal pros seus amigos. Se você não gosta de me enviar pros seus piores inimigos, eu vou enviar pro Renaldinho. Isso não vai ficar assim. Tchau.